Olá, eu sou Cristiane, eu faço parte da família Caminho da Luz e estou muito feliz de hoje poder estar aqui com vocês para dizer que a partir de hoje, segunda-feira, dia 6 de abril, às 19h30, nós vamos começar a nos encontrar às segundas e às quintas-feiras no mesmo horário, todas as semanas, a princípio só duas vezes por semana, para que a gente possa ficar um pouquinho mais perto e se sentir mais acolhida. Nós continuamos sendo acolhidos pela nossa casa, que fisicamente, materialmente está fechada, mas espiritualmente nunca atendeu mais irmãos necessitados do que atualmente. A gente achava que a Terra, para passar por um período de regeneração, talvez precisasse de guerras, de bombas, e pois é, nós percebemos que o nosso maior inimigo talvez esteja no nosso próprio comportamento, dentro de nós mesmos, e tudo isso vai fazer com que a gente saia muito mais forte. A nossa casa, o caminho da luz, continua sendo um farol a iluminar os nossos caminhos, e agora estaremos juntos. Espero você nas nossas redes sociais. Até lá!